E aí gente linda, paz do Senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E olha, voltando aqui com mais vídeo de orquídea, lembram-se que a minha orquídea, que eu chamava ela de número 1, ela morreu? Ah, tadinha, eu fiquei tão triste que eu falei, eu vou repor, vou colocar outra da mesma espécie, né, que é a Phalaenopsis, e essa aqui agora vai ser a número 1. É claro que não substitui a outra, né, um filho não substitui o outro, mas já que ela tá na lista como número 1 e Phalaenopsis, eu não vou ficar mudando o número das orquídeas, eu falei, eu vou colocar outra no lugar da número 1, então apresento a vocês esta que vai ser a número 1. Então, acabei de comprar, tô voltando do orquidário e vou fazer o processo dela, como eu já falei pra vocês, que faz a Luciana, no canal Luciana de Suas Orquídeas e Artesanato, que ela deixa no pet de adaptação antes de ir pro vaso definitivo onde ela vai ficar. O meu cultivo aqui é na pedra brita, vocês já sabem, mas realmente eu vou fazer isso com essa menina, tá? Já deixei um potinho aqui, ó, ele é fechado, tá bom? Vai ficar com a aguinha, um dedinho de água no fundo, pra ela ficar aí nesses 30 dias, 20 dias, ela vai me dizer quando quiser ser plantada. Então, apresento a vocês a número 1 novamente. Eee, parabéns, minha linda! E tem gato e cachorro aqui fazendo barulho, vamos lá! Barulho de obra no prédio, barulho de caminhão, barulho de tudo. Eu vou tirar, tá? Que eu vou tirar esse substrato, até que ela tá bem sequinha, tá bonitinha, deve ter copinho lá no meio, nós vamos ver tudo junto. Não vou molhar pra colocar na... pra tirar, né? Pra tirar o substrato mais fácil. Vamos tirando do jeito que dá e depois que ela passar pela adaptação, é que eu vou plantar ela no vidro. Tô pensando em plantar no vidro, tá? Hoje, que eu tô gravando aqui. Mas eu ainda não sei. É que eu comprei, eu acabei de vir do orquidário, né? Mas eu fui no mercado antes. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu adoro esses vidros aqui de Nescafé. Só que esse aqui não é Nescafé, né? Esse aqui é outra marca. Tcharam! Mas enfim, é café solúvel, sabe? Porque eu não tomo café. Então, mas quando eu vou beber alguma coisa assim, um pouquinho de leite, ou fazer meu caputino caseiro, eu gosto de colocar o solúvel. Então, esses vidros aqui são ótimos. Quando eu tava lá no mercado, eu já vim pensando nela. Eu falei, nossa, eu vou passar no orquidário quando eu sair do mercado. Então, eu já vou levar esse, né? Porque eu gosto daquelas embalagens pequenininhas descartáveis, que só põe no refiozinho. Mas eu falei, eu vou levar um grandão, que eu uso o café normalmente. E aí, eu já coloco a plantinha. Então, eu vim pensando nela. Ó, tá novinho, tá lacrado, acabei de voltar do mercado. Tô pensando, depois da adaptação dela, colocar nesse potinho. Aí, eu vou tirar a embalagem, vou lavar direitinho, tá bom? Mas eu tava pensando nela em colocar ali. Nesse momento que eu estou fazendo isso aqui com vocês, eu estou pensando em colocá-la ali. Mas quando eu plantar, eu vou vir aqui novamente mostrar pra vocês, tá bom? E ele tá querendo quebrar a raizinha. Dá uma dó que eu não vai quebrar a raizinha, né? Mas eu vou tirar devagarzinho. Aí, tô aqui com a minha água oxigenada. Vocês sabem que eu gosto, né? Coloco uma embalagem assim. Eu vou dar só umas molhadinhas aqui. Nesse que eu tô vendo que tá mais agarradinho, tá bom? Deixa ela... Ela soltar ali no meio. Ó, já tá soltando tudo. Olhou pra água oxigenada, correu. Ah, o que que eu vou falar pra vocês? Ela tá com o copinho mesmo, ó. O copinho de quando elas são cultivadas lá, bebê. Isso é só pra comércio, né? Porque aí ela vem pra sua casa, apodrece esse copinho e ela morre. Aliás, esse copinho é pra isso, né? É pra quando você comprar, você ir lá comprar de novo. Vamos lá, vou tirar... Ela tá com raiz dentro do copinho. Eu vou tentar tirar a raiz de dentro do copinho sem quebrar. Se fica chato, se eu ver que demora muito na hora da edição do vídeo, eu adianto, tá? Tem raizinha seca aqui, ó. Esse pedacinho pode cortar. Raízes normais eu não corto. Vocês já sabem. Mesmo que esteja podre. Ela tá com as raízes bonitas essa daqui, viu? Não tá nada podre, não. Não quer largar aquele substrato ali. Então, deixa ela lá, vai. Tá brigando com a menina, porque ela quer o substrato dela. Ela cresceu ali, né? Ela fala, mamãe, vou me separar do meu substrato. Não, essa aqui tá bem durinha. Essa aqui tá bem durinha, eu vou deixar. Esse aqui já tava com a raizinha quebrada aqui embaixo, ó. Eu vou tirando, mas ele já tá quebradinho. É. Essa raizinha aqui, ela não vai... Não vai passar muito daqui, porque ela já tá quebrada ali na metade. Vamos lá. O que eu pretendo tirar é esse grande, que ele tá bem grudado e tá duro. E vamos tirar o copinho? Cês tão vendo aí? Cês tão vendo nada, né? Ó lá a raiz dela lá dentro, ó. Ah, ainda bem que esse copinho aqui vai dar um rolê legal aqui. Ó, ele tá saindo bem inteirinho. Uh, tô tirando. Tem que fazer mais pra cima, né? Não tô olhando no visor do celular. Eu sempre faço isso, né? Ó, a raiz. Que saiu junto. Tadinha. Vamos lá, menina. Cê vai pra um lugar bem melhor agora. Vai ficar em adaptação. Ela vai ser a nossa número um. Opa. Ok. Tirando. Deixa eu ver se o potinho da ex-número um tá aqui. Ah, tá bem aqui em cima, atrás de mim. Acho que eu vou pôr já no potinho da número um. Porque ela não é a número um, então. Ela vai ficar no potinho de adaptação lá. Só que eu acho que é pequeno pra ela. Vamos. Opa. E aqui só ficou esse grandão. Deixa eu dar mais uma molhadinha nele. Sim, de água oxigenada. Aí já vai esterilizando. Olha, ele não quer largar não. Deixa ele aí, então. Falei que eu não ia molhar. Tô pensando em dar uma lavada aqui no fundinho dela. Tá toda sujinha assim, ó. Mas acho que não, né? Não vou, não. Cadê minha tesourinha? Acabei de esterilizar ela. Tá aqui. Eu vou só cortar, ó. Esse pedaço de raiz que tá seca. Né? Em cima ela tá viva ainda, ó. Então eu não vou mexer. O que mais tem pra cortar aqui? Mais nada. Tem um negócio aqui dentro. Não. É sujeira. Deixar ela bem sequinha ali. Esse negocinho também tá grudado aqui. Vou deixar que tá bem grudado. E tá ótima. Tá bom? Então, apresento a vocês a número 1. Conhecendo todas as minhas bebês. É mais fácil por número, né? Porque aí eu já sei quem são. Você olha no box de informações que tá o número de todas que eu tenho aí. Vai olhando sempre os vídeos mais atuais. Porque eu vou atualizando nos atuais, né? Não vou ficar mexendo. Cada vez que eu comprar uma orquídea, ir lá no primeiro e atualizar não vai dar. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá bom? Deixa eu só ver o que eu falei pra vocês aqui. O vidro da número 1. Que tava número 1. Ó. O dia que ela morreu, ela tava aqui, né? Tadinha. Já lavei. Ainda ficou com o número 1. Eu falei, vai vir outra pra cá. Deixa eu só ver se ela cabe aqui. Até que cabe. Se ela couber, eu vou deixar ela aqui que já tá até com o número. Com a minha adaptação ainda, né? Eu não vou plantar. Quando eu for plantar, acho que vai pro maior. Porque acho que ela não vai caber aqui, não. Tá? Mas, ó. Ficou legal. Vai. Então, ela vai ficar assim, tá bom? Ó. A número 1. No vasinho de adaptação da número 1. Deixa eu lavar a minha mão, porque a minha mão ficou triste agora. Tadinha. Ai. Secando. É exatamente isso, gente. Ela vai ficar aí se adaptando. Se adaptando a minha casa, o meu adubo, as minhas coisas aqui. E depois... Acho que até com o numerinho dela. E depois, quando eu vir plantar ela, não vai ter segredo. Acho que eu não vou precisar nem gravar vídeo. Eu mostro depois junto com as outras pra vocês. Porque ela é... É... As pedra brita só eu vou pôr aqui dentro. Se ela ficar nesse vazinho. Se não ficar também, eu trocar pra outro. Depois eu informo vocês, tá bom? Não vou nem precisar gravar. Ela vai ficar só aqui dentro, ó. Pegando um arzinho. Vai ali pro lugarzinho bem gostoso. Vai se adaptar aqui na casa da mamãe. E depois eu mostro pra vocês se ela gostou, tá? Se eu tiver algum problema com ela, eu venho e faço um vídeo. Se não, o que eu vou fazer aqui depois de algum tempo. E ela vai me dizer o tempo. Já falei pra vocês que elas falam mesmo, né? Se ela vai ficar aqui 10 dias. Se ela vai ficar aqui 20 dias. Não importa o tempo que ela quiser ficar. Tá bom? O tempo que ela quiser ficar, ela vai ficar aqui. E quando ela começar a dar algum sinal de que mamãe não tô bem. Aí eu coloco a pedra brita nela. Mas vou só encher de pedra aqui dentro. Ou de um outro vazinho. Mas vai ficar assim. Quero ver se eu cultivo ela no vidro mesmo, tá bom? Olha só. Olha só que gracinha. Então, bem-vinda nova número 1. Bem-vinda. E todo mundo agora já conhece você, minha linda. Então, vamos acompanhar você como você vai ficar futuramente. Tá bom, gente? Beijinho. Esse vídeo foi rapidinho. Só pra apresentar pra vocês a minha nova número 1. Também é falenopsis. Mas agora é uma número 1 muito linda. E vai preencher meu coração. Quando eu olhar pra esse vazinho vazio da ex número 1. Eu vou falar. Não, ela tá bem. Ela viveu, né? O tempo que ela tinha que viver. E agora tem uma outra coisa linda aqui. Alegrando a minha casa. Tô muito feliz. Tá bom? Fica na paz de Cristo, gente. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Beijinho. E obrigado, gente linda, por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece, Jesus Cristo está voltando. E me perdoa aquelas pessoas que não gostam que eu falo de Jesus aqui. Mas eu prometo que eu vou continuar, tá bom? Se inscreve no canal, dá uma olhada no Insta. Deus abençoe a sua vida. Amo vocês. Até logo.